Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. Unimed terá que pagar danos morais à mãe e filha por recusa indevida de cobertura médica. Na reportagem especial vamos falar sobre os trotes universitários, uma brincadeira comum nas instituições de ensino superior, que muitas vezes resultam em violência e acabam parando na justiça. E ainda, Google terá de indenizar candidato por postagem de vídeo adulterado no YouTube. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. O STJ Notícias começa falando de um assunto que continua dando muita dor de cabeça para os usuários de plano de saúde. Na decisão que vamos ver agora, a Unimed foi condenada a pagar indenização de R$ 8 mil a mãe e filha pela recusa indevida de cobertura médica. O caso ocorreu no Rio Grande do Sul. Poucos dias após o nascimento, uma bebê ficou internada por 60 dias. A mãe procurou a Unimed Gaúcha para custear o tratamento todo da criança, mas o plano de saúde informou que a cobertura era só para os primeiros 30 dias de internação. E uma decisão judicial obrigou a operadora de saúde a arcar com o tratamento da criança. Mesmo assim, foi feito um pedido de indenização por dano moral em nome da mãe e da criança. A solicitação foi negada pelo Tribunal de Justiça Gaúcho por entender que, apesar de a mãe da menor alegar ter contraído dívida com o hospital, não há menção quanto à inscrição negativa nos órgãos de proteção ao crédito. Além disso, ela não teria demonstrado os constrangimentos gerados pelo débito. O caso foi parar no Superior Tribunal de Justiça. A relatora ministra Nancy Andrigue mudou a decisão e afirmou que a jurisprudência do STJ reconhece a recusa indevida à cobertura médica como causa de danos morais por agravar o contexto de aflição do segurado, pois ao firmar o contrato de plano de saúde tem a legítima expectativa de não se preocupar com esse tipo de despesa médica. Então, a terceira turma, por unanimidade, condenou a Unimed ao pagamento de R$ 8 mil, tanto para a mãe quanto para a filha, pelos danos morais. A decisão do STJ vem de encontro à própria súmula 302 do STJ, que proíbe, que considera abusiva, a cláusula contratual que limita tempo de internação. Porque o tempo de internação é o médico, é a própria doença. Não tem como se dizer, você vai ficar doente por 15 dias, 30 dias, 40 dias. Em caso de urgência, de emergência, não existe carência. A carência é de 24 horas. Então, qualquer consumidor que esteja adimplente com o plano e tenha negado, e o plano nega a cobertura, principalmente em caso de urgência e emergência, deve recorrer à justiça, que a justiça, com certeza, vai dar prioridade para a vida. Você sabia que postar uma imagem adulterada na internet é crime? Pois é, um candidato a prefeito em Minas Gerais, que teve a imagem denegrida após a postagem de um vídeo adulterado no YouTube, será indenizado. A determinação é dos ministros da terceira turma do STJ. Desde que entrou em vigor, em abril de 2014, a Lei 12.965, conhecida como o Marco Civil da Internet, regulamenta o uso da internet no Brasil. Com a nova lei, os princípios, garantias, direitos e deveres foram estabelecidos, e a operação das empresas que atuam na web passaram a ter regras. Este advogado explica que a lei determina, por exemplo, que o provedor pode ser responsabilizado por postagem de terceiros, se não cumprir a notificação judicial. A empresa deve, de forma a evitar qualquer dano, então qualquer continuidade desse dano, ela deve, de forma, por uma cautela, retirar esse conteúdo do ar, para poder fazer a análise se é ou se não é uma postagem indevida. Sendo uma postagem indevida, o Google deveria tirar do ar. Caso não retire, se entender que a postagem não afeta nenhum tipo de dano moral, ela pode manter, mas ela vai ser responsabilizada solidariamente, caso venha a ser entendida a existência de um dano moral nessa espécie. Um candidato a prefeito de Minas Gerais entrou com um pedido de indenização por danos morais na justiça contra o Google. Ele alegou que uma pessoa, identificada por meio de pseudônimo, denegriu a imagem dele ao postar um vídeo adulterado no YouTube com conteúdo que mostrava uma suposta tentativa de compra de votos na eleição para prefeito. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais aceitou o pedido e condenou o Google a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 50 mil por não ter retirado o vídeo da internet e ainda multa no valor de R$ 150 mil por não ter cumprido a decisão judicial no prazo determinado. O Google recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, argumentando que houve excesso no valor da multa aplicada. Ao julgar o caso, a relatora-ministra Nancy Andrigue destacou que a configuração do dano moral ficou plenamente justificada e que o valor da multa está nos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Para o Superior Tribunal de Justiça, alterar a ordem de aplicação de prova física de concurso não configura prejuízo para o candidato. Veja qual foi o entendimento dos ministros. A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça por unanimidade negou o mandado de segurança de candidatos a concurso de agente prisional que alegaram ter sido prejudicados por alteração na prova física. O caso chegou ao STJ depois que o Tribunal de Justiça do Mato Grosso extinguiu o processo por não terem sido apresentadas provas de que as alterações tenham causado prejuízo aos candidatos. Esse advogado explica que entrar com o mandado de segurança, nesse caso, pode não ser a melhor opção. Penso eu que a avaliação correta seria uma ação sobre o rito ordinário porque é uma ação que permite uma dilação probatória e não exige uma prova pré-constituída diferentemente do que o mandado de segurança, cuja lei é 12.16 de 2009, exige isso e não foi apresentado, pelo menos no entendimento dos ministros então eles deferiram sem resolução de mérito a questão. De acordo com o processo, os candidatos alegaram que o concurso tinha quatro etapas para o teste de aptidão física devendo ser aplicadas na ordem que previa o edital mas um edital complementar alterou a ordem dos testes a mudança, segundo os candidatos, prejudicou a preparação para avaliação e por isso eles entraram com um mandado de segurança para a prova ser anulada. Mas o relator do caso no STJ, ministro Sérgio Cuquina, entendeu que a decisão da segunda instância baseada na impossibilidade de aumentar o prazo para a produção de provas não destoa da jurisprudência pacífica do STJ. O ministro disse ainda que a alteração na ordem de aplicação de provas de teste físico desde que é anunciada com antecedência e nos termos admitidos pelo edital do concurso não viola o direito dos candidatos. Esse preparador físico, que já condicionou mais de 50 candidatos para concurso diz que é preciso ficar atento às possíveis alterações do edital. Na minha experiência, eu acredito que a gente tem que sempre acompanhar o edital. É a primeira regra. Acompanhar o edital, ver as possíveis modificações. Geralmente você trata uma estratégia que já é de um edital já lançado alguns meses antes e se acontece essa mudança, acontece um desequilíbrio realmente na estratégia. Olá, você que acompanha o STJ Notícias. Olha, nesta semana na Rádio Justiça a gente vai falar sobre separação. No programa STJ Cidadão, você vai saber mais sobre as diversas formas de se colocar um fim a um relacionamento, seja ele casamento ou união estável, de forma amigável ou litigiosa. E no quadro STJ Entrevista, nós convidamos um especialista para falar sobre indulto. Ele vai explicar o que é e quais são os critérios usados para concessão desse tipo de benefício. Tudo isso e muito mais você acompanha na Rádio Justiça e também na nossa página na internet. O STJ Notícias faz agora um breve intervalo e na volta vamos falar sobre os constrangimentos sofridos pelas vítimas de trotes universitários. Não sai daí, eu volto já. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do tribunal, o informativo de jurisprudência e o jurisprudência em teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito. Ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias para falar sobre uma prática tradicional em grande parte das instituições de ensino superior do Brasil que costuma ser tratada como brincadeira para interação entre os alunos aprovados no vestibular. Para muitos, um ritual para recepcionar os calouros. Para outros, uma brincadeira de mau gosto. São os conhecidos trotes que podem passar dos limites, virar caso de polícia e ações na justiça. Mas quais são os limites do trote e as consequências que ele pode causar? Para falar sobre o assunto e responder estas e outras perguntas enviadas nas redes sociais, está aqui ao meu lado a advogada criminalista Alessandra Uzuélia. Alessandra, seja muito bem-vinda ao STJ Notícias. Muito obrigada, Rafael. Prazer estar aqui com você hoje. Olha, antes da gente responder as perguntas e bater um papo, eu convido você e a você aí do outro lado da tela a assistir uma reportagem especial sobre este tema. Vamos ver? O trote estudantil é considerado por muitos alunos uma espécie de rito de passagem obrigatório para comemorar a aprovação no vestibular. As atividades variam entre os cursos. Nas mais comuns, os veteranos cortam cabelo e jogam tintas nos calouros. É milário de tinta, eu fiquei com ovo, varinha toda na cara, foi massa. Tem trote de tudo que é jeito. Esta estudante foi escolhida para matar insetos a gritos. Ou seja, ficou berrando até imobilizar uma formiga. Tem aqueles que acontecem fora da universidade. É o chamado pedágio. Os calouros pedem dinheiro nas ruas e nos semáforos até atingir a quantia estabelecida pelos veteranos. O problema é que muitas vezes a brincadeira se transforma em violência. Tem muita gente que às vezes faz uns trotes que não são umas brincadeiras muito legais, afogar. Neste trote no Paraná, veteranos do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Federal xingam os novos estudantes. Deitados no chão, os meninos são obrigados a colocarem uma calabresa na boca. Já as meninas recebem placas com frases humilhantes. Desde quando alguns trotes deixaram de ser ritos de passagens saudáveis e começaram a se tornar violentos, as instituições têm se preocupado em acabar com esse tipo de prática. Os alunos responsáveis pelas humilhações estão sujeitos a punições. E essas penalidades são determinadas por uma comissão formada pela própria universidade que investiga possíveis abusos em uma comissão interna. Na apuração desses casos, geralmente são usadas imagens de câmeras de segurança, vídeos publicados na internet e entrevistas com alunos e funcionários. Se confirmada a violência, o veterano pode ser expulso. Aqui na Universidade de Brasília, existe uma resolução específica sobre a realização de trotes. As regras foram determinadas pelo Conselho Universitário, depois que alguns trotes passaram dos limites de uma simples brincadeira. Janeiro de 2011. Calouros do curso de agronomia tiveram que lamber uma linguiça com leite condensado costurada na braguilha de um boneco de pano. Ao tomar conhecimento do ato, a Secretaria de Política para as Mulheres da Presidência da República pediu esclarecimentos. De acordo com a secretaria, o trote feriu a dignidade das mulheres. Segundo a reitoria da UNB, os estudantes foram identificados e receberam como penalidade a obrigação de realizar um debate sobre a opressão contra mulheres. Para esta professora, responsável pela coordenação da Diretoria da Diversidade da UNB, o número de trotes diminuiu e o de denúncia aumentou. Ainda existem trotes na universidade, sim, violentos. Ainda existem trotes, principalmente, que a gente tem recebido relatos que submetem mulheres a situações muito constrangedoras, situações machistas. E, ao mesmo tempo que a gente tem uma conscientização maior, a gente tem também um maior número de denúncias. Então, a gente tem, ao mesmo tempo, uma diminuição da ocorrência dos trotes, mas um aumento das denúncias. Porque hoje os alunos e alunas estão mais sensibilizados e têm levado, conseguido levar adiante denúncias relacionadas a trotes mais violentos. Esse advogado explica que, embora não exista uma legislação específica que trate do tema, a Justiça tem reconhecido que o ato causa ofensa à reputação da vítima. Nós podemos ter condenação em danos morais por ação, alguém que efetivamente lese e fere a honra de alguém, ou alguém que se omite do dever de cuidar de um terceiro, como é o caso da universidade. No Superior Tribunal de Justiça, uma faculdade de São Paulo questionou o valor de indenização arbitrada pela Justiça paulista em favor de uma estudante vítima de trote universitário. Na Justiça, a aluna alegou que um grupo de estudantes invadiu a sala de aula onde estavam os calouros, que foram agredidos e atingidos por jatos de tinta. O Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu a responsabilidade da faculdade, que foi condenada a pagar o equivalente a 50 salários mínimos de indenização por danos morais. No STJ, a defesa da instituição de ensino pediu a redução do valor. Mas o ministro Luiz Felipe Salomão rejeitou o pedido, alegando que a súmula do tribunal impede revisão de provas e que a quantia determinada não se mostrou dissuante dos parâmetros estabelecidos pelo STJ. Para evitar situações constrangedoras, muitas instituições de ensino criaram centrais de atendimento que recebem denúncias de abuso e têm realizado campanhas de conscientização. A gente tem todo semestre uma comissão de boas-vindas em que a gente busca trabalhar não só no início do semestre, mas o ano todo, questões relacionadas às boas convivências na universidade. E a gente busca também sensibilizar, a cada semestre, quando os alunos chegam na universidade, sobre o trote violento, sobre onde o aluno pode denunciar esse trote. E a gente busca fazer também um trabalho preventivo, conscientizando alunos e alunas da importância de não praticar o trote e de como que esse trote, essas normas, esses costumes de convivência na universidade podem mudar, alertando principalmente para o caráter machista, sexista, que tem muitas práticas de LGBTfobia, de racismo dentro dos trotes. Pois é, nós vimos aí na reportagem que o trote que é uma prática antiga e quando passa dos limites, torna violento, abusivo. Hoje não existe uma lei federal sobre o assunto, né? Cada universidade tem suas regras, é isso? É isso, não existe uma lei federal e alguns estados e municípios tentaram fazer essa regulação a respeito da questão do trote. Selecionamos algumas perguntas enviadas nas redes sociais para a gente poder entender melhor um pouco esse tema. Vamos ver a primeira? A primeira é do Jonas Prado. Um trote pode ser julgado como criminoso, mesmo que a vítima não o considere agressivo e testemunha a favor da prática? Pode acontecer. Depende da questão seguinte, se dentro do trote aconteceu, por exemplo, uma lesão corporal e a lesão corporal não foi de natureza leve, porque pode ter sido de natureza leve, levou um tapa e tal, aí a pessoa não representa contra o agressor. Mas se a lesão causou dano permanente, mesmo que ele testemunhe a favor, o crime vai continuar sendo julgado, de qualquer forma. Ou seja, vai avaliar cada prática. Vai avaliar cada prática, depende de cada caso. Ok, vamos ver a próxima pergunta. É da Divanete Souza de Jesus. Em relação a trotes em caso de indenização, quem é responsável? A instituição de ensino ou os alunos que praticaram o trote? Meio entender os dois. A instituição, porque ela tem o dever de guardar o aluno, aí a gente entra na questão do Código de Defesa do Consumidor, e o próprio agressor, porque ele também, foi ele que fez a prática, cometeu o crime ou a ofensa, e aí ele também responde. Nossa próxima pergunta foi enviada pelo WhatsApp, é do Marcos Jordão, lá de Santa Catarina. Qual o limite entre o trote e o crime? Eu acho bem tênue, é uma linha muito pequenininha. Porque a gente tem a questão da... O maior problema, eu entendo, no trote, é a questão da injúria, que os alunos são colocados lá e são xingados, jogam ovo no aluno, né? A gente tem os casos em que o cabelo é cortado contra a vontade do aluno, e esse geralmente é o caso pior, que acaba sendo a questão da lesão corporal, né? Então, existe uma linha muito tênue. Às vezes a pessoa quer participar do trote, ela acha o máximo, os meninos ali na reportagem estavam adorando participar do trote, é muito dessa fase mesmo, de passagem mesmo, entre a adolescência e a vida adulta, né? Essa questão do vestibular, né? Que a pessoa entra numa nova fase, né? É uma prática antiga, mas, de fato, pode configurar crime. Nossa próxima pergunta é mais ou menos sobre isso ainda, é da Priscila Fonseca. Não quero que cortem meu cabelo, nem me sujem de tinta. Como posso escapar do trote? Se por acaso alguém jogar tinta no meu corpo, sem a minha permissão, é considerado abuso ou ato violento? Sim, Priscila, é considerado, de fato, um ato violento, é um constrangimento ilegal. Ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E o crime, ele é punido com detenção de três meses a um ano, a pessoa, de fato, responde com constrangimento ilegal. Você não precisa participar do trote. O problema dessa questão é porque, às vezes, você não participa e aí vem uma outra questão, que é a questão do bullying. Aí é um outro papo para outro lugar, para outra hora, né? Selecionamos a última pergunta, vamos dar uma olhadinha? É da Marília Campos, lá do Rio de Janeiro. Como posso denunciar casos de violência ocorridos durante a matrícula dos caloros? Marília, o ideal é que você faça essa denúncia na universidade e também faça isso na delegacia. Vá à delegacia, registre se foi um caso de agressão, se você ficou machucada ou se foi uma questão de injúria, se você foi xingada. Vá à delegacia e faça o registro da ocorrência. Procure um advogado, ele pode te orientar a respeito desse fato também. Cassandra, só tenho que agradecer a sua participação aqui no STJ Notícias de hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com o STJ Notícias. Não sai daí, até já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a Jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da Jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por Pesquisa Livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça O Tribunal da Cidadania Estamos de volta com o STJ Notícias. A tecnologia do DNA para solucionar investigações criminais é uma ferramenta cada vez mais utilizada pela Justiça. Em um caso que chegou aqui no STJ, um homem alegou ser inconstitucional a obrigatoriedade do fornecimento de material genético para registro em banco de dados do Poder Público. O pedido dele foi negado. A Constituição Federal prevê no seu artigo 5º, inciso 63, o direito à pessoa presa de permanecer em silêncio e não produzir prova contra si mesmo. É o que se define como a não autoincriminação. Com base nesse princípio, um homem condenado por homicídio qualificado encaminhou uma liminar ao Superior Tribunal de Justiça contra o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que determinou a realização da coleta de DNA dele a pedido do Ministério Público. Na liminar, a defesa do condenado, além de apontar violação à garantia constitucional de autoincriminação e de presunção de inocência, questionou a segurança do procedimento de coleta de DNA. Mas, de acordo com a ministra Laurita Vaz, que confirmou a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a coleta de material genético não afronta a garantia de proibição de autoincriminação, porque o Estado pode fazer a solicitação de coleta de material genético a uma pessoa que cometeu um crime. Segundo este advogado, esse entendimento está previsto na Lei 12.654, de 2012, que acrescentou este dispositivo também ao artigo 9º, a Lei de Execuções Penais. Toda pessoa que foi presa ou está sendo processada por crime hediondo, doloso contra a vida ou crime grave tem que ser identificada e fornecer material genético para os dados das autoridades que investigam. Introduziu também o artigo 9º à Lei de Execução Penal, que diz que aquele que foi condenado nesses mesmos delitos que guardam as mesmas características também devem fornecer material genético para que fique em um banco de dados sigiloso que ficará sob a administração do próprio Estado. De acordo com este perito, o exame de DNA ganha destaque dentro do Instituto Investigativo para a solução de crimes porque traz maior segurança para a identificação do acusado, pois é praticamente nulo o erro mediante análise laboratorial. Nós fazemos cálculos estatísticos a partir de números que os próprios perfis genéticos nos geram e o resultado, ele é um resultado exato. Ou seja, cumpridas as exigências legais e as exigências técnicas, não há chance de erro no exame de DNA. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, negou o pedido de um pai que mora nos Estados Unidos para enviar os filhos para o exterior. Segundo o ministro, o pedido de envio de criança para outro país deve ser feito por via diplomática e não diretamente ao STJ. A guarda dos filhos é sempre uma questão delicada no divórcio e fica ainda mais complicada quando os pais são de países diferentes, como acontece com as famílias transnacionais. Com leis distintas, como definir o país e com quem os filhos devem ficar? Essa professora de direito internacional explica que a legislação brasileira prevê regras para este tipo de situação. Se ele quer fazer reconhecer, ele vai ter que buscar primeiro notificar a parte de acordo com os acordos que são celebrados entre os países. Se não houver acordo, deve-se buscar a via diplomática para tentar verificar a possibilidade do reconhecimento dessa decisão. Um caso de guarda de filhos envolvendo o pai norte-americano e mãe brasileira veio parar aqui no STJ. Como a família morava nos Estados Unidos, o processo de guarda aconteceu lá, onde um juiz determinou que os filhos ficassem com o pai. A mãe já estava no Brasil com as crianças, por isso o pai buscou diretamente no STJ a restituição de guarda por meio de carta rogatória com o pedido para que a justiça brasileira cooperasse para que a decisão norte-americana fosse cumprida. Como o pedido foi feito diretamente ao Superior Tribunal de Justiça e não obedeceu a tramitação diplomática necessária, o vice-presidente da corte, ministro Humberto Martins, negou o pedido do pai. Ele afirmou que a tramitação da carta rogatória deve seguir a previsão da portaria interministerial, que estabelece o encaminhamento das demandas e os órgãos responsáveis. O ministro disse ainda que o tribunal só tem competência para julgar o caso depois que o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Justiça encaminharem parecer sobre o caso para o STJ. O empresário Ike Batista teve o pedido de liberdade negado pelo Superior Tribunal da Justiça. Os ministros da sexta turma reconheceram a legalidade da ordem de prisão contra a Ike, que ficou preso por três meses durante as investigações da Operação Calicute. Para a turma, o decreto de prisão detalhou o contrato fraudulento para disfarçar pagamento de 16 milhões de dólares em propina para Sérgio Cabral. Os ministros entenderam que a liminar do STF que soltou o Ike em abril não inviabiliza a análise do mérito do habeas corpus. Caberá ao STF decidir sobre a validade ou não da liminar que concedeu a liberdade ao empresário. E o Superior Tribunal da Justiça determinou o arquivamento da sindicância contra o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel. O pedido de arquivamento foi feito pelo Ministério Público Federal, que não encontrou indícios de que Fernando Pimentel tenha tentado impedir ou eliminar provas relacionadas à Operação Lava Jato quando era ministro do governo Dilma Rousseff. E a cantora Rita Lee terá que pagar R$ 5 mil de indenização por danos morais a um policial militar que trabalhava na segurança de um show em janeiro de 2012. Rita Lee teria reclamado de uma possível violência da polícia contra o público e xingou os policiais que estavam na frente do palco durante um espetáculo no município de Barra dos Coqueiros, em Sergipe. A decisão foi dos ministros da terceira turma. O STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook, pelo Twitter ou por uma mensagem no WhatsApp. e ainda acompanhe o que acontece no Tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação e eu te espero semana que vem. Tchau! Tchau! Tchau!